E aí meu povo, aqui é o Braulo Bessa, eu tô aqui pra dizer que também tô ligado no xarope.com Todo mundo acessa aí que tá repetindo Sendo eu um aprendiz A vida já me ensinou que besta é quem vive triste lembrando do que faltou Magoando a cicatriz Esquece de ser feliz por tudo que conquistou Afinal Afinal nem toda lágrima é dor Nem toda graça é sorriso Nem toda curva da vida tem uma placa de aviso E nem sempre que você perde É de fato um prejuízo O meu ou o seu caminho não são muito diferentes Tem espinho, pedra, buraco pra pode atrasar a gente Não desanime por nada Pois até uma topada Empurra você pra frente Acredite no poder da palavra Desistir Tire o dedo Coloque um R Que você vai Resistir Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir A vida, meu povo A vida não é tão fácil Viver não é só sorrir A lagarta que rasteja, rasteja Pra evoluir Se transforma em borboleta Depois voa por aí Espero que todo mundo aqui Voe sempre Muito obrigado A diferença é a qualidade